Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora Não será necessário, temos seguranças aqui Galano e querida, não é hora de comer, venha comer aqui pertinho da gente, vamos, adianta E vou dizer uma coisa a vocês, vamos começar o nosso jogo da Discord, preparados queridos? Sim! Muito bem Aqui tem o nome e aqui tem o tema, tira o primeiro nome e mostra pra gente Paulo, 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 vem aqui e pede o tema Ranço 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 de ninguém Agora vocês são potentes Engenho, né querida? Não, peraí, tenho que pensar, porque eu tenho ranço Pronto, eu tenho um ranço assim, ranço da pessoa, não da pessoa, mas de algumas atitudes Eu acho que ele se esconde muito ainda e precisa, sei lá, se abrir e se aflorar de alguma forma Qual é, sabe? Você pode falar, pode ter a discussão Pode ter, pode ter a discussão Mas como assim me abrir mais, amigo? Tipo, na fita das caras? Eu acho que você não é 100%, não é uma pessoa 100% que se mostra, sabe? Eu acho que tem a forma mais que você precisa mostrar E assim, não sei, eu percebo não, várias pessoas percebem, sabe? Não, eu concordo muito, mas é que às vezes eu prefiro dar uma recuada Para não querer parecer que eu estou querendo tomar um espaço de vocês Ainda mais que tem pessoas mais velhas na casa E para não parecer que eu quero tomar o espaço de ninguém Então, às vezes eu prefiro dar um passo para trás aqui Dá um passo para a perna e parecer que eu sou intruso, ou um biscoiteiro, ou uma pessoa Escolhe o seu nome Ou, escolhe outro nome Vai, estou tenso Olha Está virando perseguição, hein, Emily? Emily Escolhe o tema Escolhe o tema Ah, não, é... Pode sentar, meu amor Que isso? Afinidade? Alguém que você não tem afinidade Afinidade é que tem afinidade Ah, é Castanho Ah Ok Quer falar uma coisa? Ok Vamos lá Tudo bem? Maiara Maia Maiara Maia Até chegar aqui, acabou os stories todos Vai dar certo Vai dar certo Abaixa mais a música, Lucas Muito alta Biscoiteiro Biscoiteiro Sim Deixa eu pensar, calma Não pense muito, que você... Só que... A minha lei Vamos lá O Abdias Por? Por? Por algumas atitudes dele que eu já vi Ele é um pouco biscoiteiro E tem algumas coisas que ele faz Que é proposital também que eu já vi E eu sinto que é isso É uma pessoa que eu imagino Que seja biscoiteira real mesmo Mas eu gosto dele Então nada contra Só foi algumas coisas que eu já vi dele E achei isso Ok Abdias quer falar alguma coisa? E se você levantar não a gente sabe que dá dificuldade Tem que pegar lá o negócio Tem que pegar lá o negócio A gente vai até no céu Aí eu devolvo esse aqui Eu acho melhor ser um papel Porque... Eu acho Aí eu devolvo esse aqui no caso É, não tá aí, né? É mais rápido Da outra vez não teve papel Ah, tô achando que você vai levar o papel É um saco, sabia? É tipo assim Eu a Abdias, a Abdias vai Já vai ver se eu não pega já Porque ele já diz É, meu tempo 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 É, o Thiago Guimarães Vamo lá Passado Ficou mais dinâmico, vai Vai Ranço Quem você tem ranço? Seja rápido Ranço Han Você tem ranço de alguém, não é possível Você tem ranço Vamos lá Sem pipocar Vamos lá, sem pipocar, vamos se comprometer Vai Por quê? Porque eu percebo ela com certas atitudes Tipo, fica falando todo mundo Quando tá nas rodas, sempre pra se engrandecer Porque você não quer Você pipocou porque você escolheu uma personagem Mas ok Então, o que eu vou falar? Isso, coitinho Como eu cheguei agora na casa, né Fico só observando algumas pessoas aqui Que na frente do Carlinhos Dá uma de bonzinho por trás Faz a linha fina, né Já percebi isso aqui dentro da casa Disfaçado Essas máscaras de vocês Mas eu acho que uma pessoa biscoiteira Aqui dentro da casa, eu acho Bianca Nicole A Bianca Na frente das câmeras, dá uma de pobrezinha De coitadinha, de coitadinha De que tão agredindo ela De que ela tá sendo ameaçada Mas no fundo, ela que procura Estar nessa situação Concordam? Sim Então assim, pra mim A maior biscoiteira da casa É a Bianca Nicole Seja você verdadeira Na frente das câmeras e por trás Ninguém lhe ataca Você que procura pra ser filmada Primeiramente, eu olho pra você Eu tenho pena, querida Que você tanto luta na vida E nada evolui Veja você e olha pra mim, querida Se eu não fosse biscoiteira, querida Eu não estaria aqui, tá gata? Eu tô aqui porque eu tenho talento Eu acho melhor você trocar as suas casas E eu não preciso São as mesmas de sempre Eu acho que a galera Diventa outros bordões E eu não preciso, querida Tá botando, bate e veste Pra fazer a coitada Porque eu sou a Bianca Nicole, tá? Achei traga a sua resposta Não vingou Não vingou A confusão na praia Não tava nem com você Você veio só pra ganhar biscoito Em cima das feias e de mim Ela na praia Viu que não estava sendo filmada Durante o dia todo Veio se meter na briga das feias Com o que não tinha nada a ver com você Pra dar uma de boa Pra apanhar E sair nas redes sociais Dizendo que foi Agredita Foi agredita Eu não preciso, querida Ele veio e me filma Eu tenho meu nome Não, querida Ele tava almoçando Você foi lá e pediu pra ser filmada Eu não peço Eu não peço Ele me filma, meu amor A senhora tem que aceitar que eu existo E não adianta, meu bem Eu não vou me trocar com você, querida Sabe qual é a minha resposta pra você? Nunca vou me trocar com você Calada Sua máscara vai cair O Brasil vai saber que eu e você vai estar calada Afinidade Amanda Paia É quem você tem afinidade na casa? Sim É quem você gosta na casa? Sim Mas você pode dizer quem também você não tem afinidade se você quiser Porque é duplo sentido aí Ai, tá com cheiro de guardado Eu não tenho afinidade, Carol Querida, eu acho que você tem que sair um pouco do personagem e você parar de sabonetar Porque a bonita, ela tá no personagem, mas ela não sabonetou Não, sabonetei não, eu tenho afinidade com ela Eu tô me entendendo, ela sabe muito bem Ok, e quem você não tem afinidade? Eu não tenho afinidade aqui na casa Sou a Carol? Quer café com leite? Carol Emerson Por quê? Por que eu não tenho afinidade com ele? Só falo necessário mesmo Mas quando fica bimbo de cachaça, vem outro ficar louco de cachaça Vem cantar comigo E outro fica fazendo a fina que só tomou uísque Mas tava enchendo o rabo de pinto ontem É uma festa Mas eu adoro Senta, senta Esperava mais de você Vamos lá Você sente pipoca Você sente pipoca Vamos lá Troca, vai, tá nada não Que a gente muda aí pro doutor E aí? Abedias Por que? Por que? Porque desde que eu cheguei aqui na casa da Barra O Abedias faz que eu sou ninguém Tipo assim, ele fala mais é tipo Rejeição, ah porque elas são menores Eu já percebi isso assim Gosto de você, não tenho nada contra Mas eu já percebi que você escolhe pessoas Só isso? Sim amiga, dá bom Olha só, se eu por acaso Não, nunca tive É porque eu não tenho afinidade com você Mas eu tenho nada contra você Eu também não E assim, se você falou comigo Eu virei as costas Com certeza eu não escutei Ou eu tava com pensamento de outra coisa Mas jamais Tenho nada contra você Eu acho que você é uma boa pessoa Também não Ok Outra pessoa querida Estão traindo em você Vamos lá Alva Vai Eu vou começar a escolher Vai Biscoiteiro Fique Obrigado Quem você acha que é? Biscoiteiro daqui da casa? Eu acho arrependido Mas ela é minha amiga Mas biscoiteiro não é uma coisa ruim não Não precisa pagar amigo Eu sei que você vai comer Gente, eu não tava conseguindo fazer Na hora Porque o Instagram tava travando muito Porque tipo Postando um vídeo atrás do outro Aí pela primeira vez Eu tive que fazer na câmera Acho que é de tanto vocês assistirem Agora eu vou sentar aqui E vou postar tudinho, tá? Prometo cortar o mínimo possível Mas olha como eu tô Acho que eu tô vermelho assim Me quase que me desapartar Mano alemão Escolhe Afinidade Ou você tem ou você não tem E G? E G? Vou Vou Dar afinidade pro meu parceiro aqui Que tá sempre comigo Desde a primeira casa da barra E é o cara que eu tenho mais afinidade Aqui na casa É isso E que você não tem afinidade? Que eu não tenho afinidade? Como é que é seu nome mesmo? Debochada Debochada Não tenho afinidade com ela Mas não tenho nada contra também Mas a gente ainda não conseguiu trocar uma ideia Mas você falou que ficou muito chateado com alguém Que lançou uma fofoca Foi Aí é ranço, né, amigo? Sim Eu fiquei com o ranço do Álvaro Por quê? Porque Porque ele fez a fofoca hoje, né? E aí o que aconteceu? Os caras que tem relacionamento aqui Todo mundo pagou o pato sem ele ter dado os nomes, né? De quem foi que fez isso Então fiquei com o ranço disso, dessa história aí Porque quando for fazer uma fofoca Tem que fazer bem feito, sabe? Se ele se... Vamos lá, dá o ânimo. Passada! Afinidade. Afinidade, com quem você tem e com quem você não tem. Meu, vou falar uma coisa. Inesperadamente, eu criou uma afinidade muito grande com a Emily, viu? Verdade. Me tornei a pessoa que eu mais temi, eu que quero proteger ela. É verdade. Ela é maluquinha, mas ela tem um coração bom. Por que você não tem? Eu acho, assim, eu amo todo mundo que tá aqui. Uns mais, outros menos, mas... Eu não posso dizer nem que não... Sei lá, acho meio biscoiteiro ao gosto. Ele fala pegando, ele quer entrar nos cliques, assim, nas coisas. Eu até falei pra ele que eu tenho agonia aqui falando pegando. Ele falou, ah, é que é minha fome. Eu digo comigo não, amigo. É isso que eu não gosto. Eu acho ele meio estranho. O que você defende? É, isso aí eu já ouvi, a Delaney até veio falar comigo. E é uma maneira que eu tenho de demonstrar carinho quando eu começo a gostar da pessoa. Eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de beijar. E a minha forma de demonstrar carinho é pelo toque. Mas eu entendo também que tem muitas pessoas que não gostam. Então eu vou me policiar mais pra isso. Ok. Defeito e qualidade. Defeito e qualidade. É de uma pessoa só? Um defeito dessa pessoa, uma qualidade? Tá. Defeito e qualidade? Eu vou falar da Carol. Ah, defeito da Carol, eu acho que às vezes ela é muito intrometida. Tipo, ela chega às vezes umas ratinhas e começa uma coisa muito aleatória, não tem nada a ver com a conversa, todo mundo fica com uma interrogação na cabeça. Então esse seria, eu acho, o defeito, sabe? E a qualidade, porque você é uma puta artista, eu acho que você é incrível, suas ideias, seus desenhos, eu acho que são incríveis demais, te completam muito. Acho que é isso. Quer falar? Não, eu quero me defender da outra ali. Tá? Da outra quem querida, que existem nomes na casa. Bom, né, conclui a dia. Meu quarto estava lindo, maravilhoso, nas três barras, aí do nada, começou um clima pesadíssimo, e aí eu vi umas pessoas falando, eu fazendo barulho, acordando cedo e tal, deixando a porta aberta, falei, vou sair do quarto, foi eu que quis sair do quarto, entrei pra mim. E aí, pessoas foram dizer que me tiraram do quarto. Não foi bem assim, mas, obrigado, Augusto, agora é minha vez. Ok. Ah, vou lá, calma. Quem não sabe o que é, minha marida? Biscoito, biscoiteiro. O que é isso aqui? Biscoiteiro é, querida, tá na terceira barra, ainda não sabe o que é biscoiteiro, fica difícil. É papai? Por isso que o biscoiteiro a gente faz tudo pra aparecer. Tudo pra aparecer, caralho? Não tem um pouco, Carol, vai. Bora, bora, bora. Isa, que fica sempre esfregando a bunda, entendeu? Tem momentos, meu amor, que a gente só quer dançar, pão coisa leve, entendeu? Mas tudo bem. Você é legal. Não, não, não posso fazer... Mostra pra gente a planta. A planta da casa. Não tem nada. Tem tantas. Tem tantas? Não, 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 não. Calma, calma. Ah, Carol. Carol é a planta da casa pra você? Isso. Por que, Babau? Porque assim, eu acho ela um pouco sumida, não sei se ela tá com o meu e a tímida ainda, tanto é que você vai contar. Então assim, eu acho que ela foge de muito, muitas coisas da casa. Assim, amiga, nada contra, viu? Só... Piong, vi. Planta, de novo. Planta, de novo. Planta. Vamos lá, Piong, você já tem um programa nacional, sabe bem que não pode demorar muito. Não, planta é a... Planta, uma planta. Planta, Piong. Não posso fazer nada, mas a minha bunda é grande e aparece. Coloca aí. Vamos lá. Diga pra gente. Quem pegaria? Quem pegaria? Meu Deus, logo essa pergunta. Quem eu pegaria? Eu pegaria o alemão, mas ele é casado. Pegaria quem? O alemão. Mas ele é casado. Passado. Apenas é? Eu sou o Francisco, não é? Relaxa. É, apenas é só o alemão. Ok. Não é isso que a gente vê nas festas, né? Babau. Aceita. Respira, Manil. Ah, eu acho que eu tenho que concordar com o Babau. Acho que a Carol... Não, acho que fica muito apagadinha mesmo. Em momentos de... Você participa. Eu acho que é um pouco o time da vida. Só que talvez isso. Aí você fica um pouco afastado e tipo, a presença baixa, a frequência e a energia, sabe? Aí parece um pouquinho off-life. Ok. Vamos lá para o VT, cabrinha dele. Pegou o que, Vitor? Mostre para a gente, VT. Mostre para a gente. Meu Deus. Quem pegaria? Assim, eu não vou mentir, né? Tem muitas pessoas que eu pegaria. Nomes. Mas... No seu tempo, viu? Que ele fica deitado. Namora e tipo, já peguei no caso. Mas... A Yarla. Oi! Ai, meu Deus. Chopei. Chega a mente. Qual o nome que tem aí? Afinidade. Posso trocar? Pô, filha, não quer falar? Não, porque eu acho que não é uma coiseta. Mas também tem não afinidade. Tem não afinidade também. Então, mas eu prefiro outra coisa. Ok, pode trocar. Vamos lá. Vamos ver. Coisa aí? Biscoiteiro. Não pode mais trocar. Sério? Ah, eu acho que a maioria não é biscoiteiro, mas... Ai, meu Deus. Nossa, me justifica. Você queria brigar. Mas ela tá certa, gente, em ser biscoiteira. É o que dá. É o nosso trabalho. É porque tudo que eu faço é uma coisa que as pessoas pegam e postam. Eu não tenho culpa. Se eu respirar, as pessoas estão gostando. Não, mas você também causa, né, amiga, pra você. Exatamente. Eu não tô falando nada disso ruim, entendeu? Ótimo. É ótimo. Todo mundo quer engajamento, né, gente? Ok. Vamos lá. Ok. Vitor Igor. Vitor Igor. Vanessa. Não. Você não pegaria, Vanessa. Vai. Vai beijar agora. Vai beijar agora. Pegaria não significa dizer que você vai pegar. É alguém que você acha que você... Alguém na casa, em algum momento, deve ter passado pela sua mente. Então, é... Aqui tem várias mulheres interessantes, né? Mulheres bonitas, educadas, corpo bonito. E algumas mulheres inteligentes, que eu já conversei, e outras que eu não tenho tanta intimidade assim. Quem pegaria, de um modo generalizado, é... Tá ouvindo muitos lá. Vitor, vamos direto a ponto. Quem você pegaria? Fica logo, filho. Fica logo, filho. Fica logo, filho. Vai, menino. Fica logo, tu. Vai. Sem saber leitar, Vitor, vamos. Quem você pegaria? Não é possível que numa casa dessa, com um monte de mulher ainda, nenhuma despertou a sua atenção, ao ponto que você queira pegar em algum momento, ou não. Mas quem você pegaria? Quem eu pegaria? Não. Vamos lá, Vitor, vamos lá. Vitor, vamos lá. Todo mundo já sabe porque eu pegaria a mão, porque eu não já sabe. Oxi! Era melhor ter respondido você mesmo. É, eu não sabia. Eu não sabia, eu não sabia que eu ia responder. É você, mulher. Todo mundo. Ô, mulher, não é, não é, não é. Ela tá pegando ela. Ela tá pagando de louco, porque ela não sabe. É, eu ia falar logo. É, olha lá, que eu já não... Todos nós estamos ficando. É, eu ia falar. Regressão de onde? Regressão de onde? Ei! Bora lá, bora lá. Ei, não é fácil ainda não! É casa da parra! Eu acho, eu acho, bora lá. Velano não tava ficando com ele, é mentira, porque Abdias gosta de um biscoito. É tanto que ele saiu daqui da casa da barra, rapaz, se envolvendo uma briga que não era dele, entendeu? Ei! E você falou errado! Aí é entretenimento, e aqui é brincadeira. Se ela bateu em mim, porque ela tem autorização e intimidade pra isso, porque ela é minha amiga, e eu gosto dela. Agora você se detê, e falar que eu saí da casa pra me meter em briga dos outros, eu fui salvar e ajudar um amigo que tava sozinho. Ah, e ainda fez errado? Sozinho, não interessa quem era meu amigo. Quem acha? Quem acha? Quem acha que Abdias e Biscotê ele leva até a mão? Eu quero um casete. E você também, como toda a vida, todo mundo aqui é. Porque ninguém tá aqui pra ficar só comendo e bebeiro, não. Porque na minha casa tem comida e bebida, meu amor. Vem aqui pra crescer, tem entretenimento e tem biscoito. Todo mundo aqui é biscoito. Biscoteiro. E Carlito também é biscoiteiro. É! Então, você também é. Você que tá aproveitado de uma coisa que não é sua. Aproveitar aqui, ó. Eu adito a você que eu quis aproveitar. Eu adiviso você falar que eu tava querendo me aproveitar na sua ação, porque era meu amigo casal, amigo meu, e eu fui salvar. E agora, e agora eu vou querer biscoitar isso no momento que você finaliza. Biscotar não, eu tava brincando com minha amiga. Todo mundo viu que da Loni não gostou, tá? Ô, desbocuda. Desbocuda. Ei, ei, ei. Ei. Você passa mal. Você passa mal. Você passa mal. Eu sou a única pessoa que tem o coração de falar na sua cara. Eu só não vou. Engraçado, todo mundo, todo mundo fala nas redes sociais. É que você tem inveja de mim. E hoje eu tive a certeza, e a partir de hoje, eu sei quem você é. Viu? Ai, meu cinto. Eu tenho muita inveja. Deixei a festa pra fazer biscoito. Biscoito, um cacete. Viu? Porque ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Ela já tinha advogado. E ele, e é do presídio. Eu que fui lá e contratei advogado, treino da delegacia. Viu? E todo mundo falou. Biscoito! Biscoito! Parou, parou. Carol, tá bom. Eu só queria que ele me... Não, só queria que você me explicasse, porque eu sou falsa. Não vou falar pra você da casa. Não vou falar. Próxima pauta. Eu só sei quem você é. Não preciso. Tem outras pessoas pra jogar. Não preciso mais. Carol, parou. Senta. Bora, Carol, escolhe. Ai, meu Deus do céu. Eu sou eu que ele me explicasse, porque eu sou falsa. Quem pegaria, Carol? Por favor, não demore. Não vou demorar, não. Eu posso falar. Silêncio! Silêncio! Quem eu pegaria? Uma pessoa que eu acho extremamente sensual, que eu acho que tem um sex appeal, e essa pessoa é a Graça. Ela quer te pegar, amiga. É uma pessoa que eu não pegaria da casa. Pegaria ou quer pegar? Ai, que cheiro de fogo. Pegaria. Não dá. Já que pegaria, né? E aí? Tô aqui. E aí? Que show. Tá vendo, Victor? Como se faz? As mulheres hoje em dia, eu tô com mais atitude. E aí? Mostra pra gente. Enxiga. Hanço. Hanço, por favor, e fale mais alto. Deixa eu olhar pra cara aqui. Isso aqui. Hanço. Vamos lá. Eu tenho afinidade que faz também todo mundo aqui, mas já que eu tenho que escolher alguém, eu vou escolher a Ponei. Ponei. Não, Ponei, eu vou escolher, mas eu peguei sim um pouco de ranço dela, porque ela bebe todos os dias, vai pra o quarto, faz zoada, não respeita ninguém e acha que todo mundo... Ok. Vamos lá. Ponei. Silêncio, gente. Bom. É o quê? Lê aí pra ela. Afinidade. Afinidade. É, eu só me liguei não, eu sei. Afinidade. Quem você tem e quem você não tem afinidade. Afinidade é gostar ou não gostar. Quem você gosta e quem você não gosta. Descei pra quê? Gente, quando eu vim atacava, você tem uma garota do caceta. Por isso eu não tô na televisão, eu não tenho paciência nenhuma. Vai. Vamos lá. A cara de cavalo. O que é que você sente por mim? A maconheira. É a cara do cavalo. Sim, você sente o quê por mim também? Ódio, ódio, biscoiteira. Gosta de fazer balçaria. Aonde chega, sou rocinho de cavalo. Tá de sal pra se amostrar. Cadê biscoito? Aonde chega, sou rocinho de cavalo. Tá de sal pra se amostrar. Cadê biscoito? Viu? Porque se não for ter biscoito, é que você não desfio não, viu? Não tenha. Porque todo mundo tá em jogo. E eu não quero quebrar seu óculos porque você tá fazendo isso a nada. Viu? Tem o óculos pra enxergar os outros. Esse potinho de merda, você tem o que contra mim também. O problema é que eu incomodo dentro dessa casa que eu tenho sucesso, querido. E sucesso é pra pouca. Pony, e alguém que você gosta e tem afinidade? Que eu gosto... Não me importe não, filho de novo não, viu? Não, você já tá fora do gato. Alemão. Alemão. É, Vanessa, vamos lá, querida. Vai, Vanessa, vai. É o teu com medo. Vai, e aí, vai, rapidão. É o quê? É o quê? Pronta. Pronta? Quem é a pronta da casa? Maxelzinho. Que eu não me acho uma planta, porque como eu sempre falo aqui, eu não vou estar me metendo na frente das câmeras quando você tá gravando. Eu deixo todo mundo brilhar. Como eu sempre falo, deixo debochado. Você gravar todo mundo. Eu não vou estar toda hora você gravando. E eu aqui, pra aparecer. Eu fico no meu canto, fazendo. Quando eu falo, eu sei que todo mundo aqui quer crescer. Eu já viralizei em três temporadas seguidas da barra. Então eu deixo os novos brilharem. Então eu não me acho uma planta. Boa. Pega aqui. Eu entendo isso que você falou, mas entendo também a acomodação. Não é porque a gente já é famosa, que a gente é grande, que a gente tem que ficar toda hora esperando que eu vá até você. Vocês são parte da vida e vocês fizeram isso tudo antes dele chegar. Então, não que, ah, não, deixa o outro brilhar, ok. Mas acomodar-se é diferente. E o sucesso que eu desejo pra vocês, desde o começo, e de alguém que ama, quando a gente ama alguém, a gente sabe que essa pessoa continua em movimento. Porque assim como eu estou em movimento, eu quero que os meus, que estavam comigo no começo, continuem em movimento. Acomodar-se é uma coisa. Então eu, como senhor, você não se acomode porque você é muito boa, você é muito talentosa. A gente tem essa buceta. Não é meu não, o telefone não. Aplausos, Carlinhos. Aplausos. Quem pegaria? Quem pegaria? O David Alemão. Pegaria o David Alemão, ok. Ó, começa a dobrar esse negócio aqui, vai. Eu vou largar um pouco esses potinhos aqui e vou perguntar individualmente, certo? Porque eu sei que por trás vocês ficam aí de fofoquinhas. Esse é o mal das pessoas, que aqui a casa inteira, todo mundo vem pra mim e me falar um pouco do outro. Na hora de falar na frente e resolver, porque a gente só resolve uma coisa e a gente fala na frente. Não querem falar. Inclusive de mim, tá? E no final, eu vou abrir até aqui. Eu espero que vocês falem também de mim. Eu aceito e acreditem. Eu nunca vou expulsar ninguém da casa por me falar a verdade. Entendeu? Então, vocês têm uma porta aberta comigo pra falar de mim. É só me chamar aí ali no meu quartinho, Carlinhos. Eu adoro sugestões. Então, uma coisa que eu não gosto na vida e no meu trabalho são covardes. Que estão aqui comendo a nossa comida, participando de uma coisa que milhões de pessoas pagariam pra estar aqui. E aí ainda acha que eu tenho que fazer e acontecer. Se a pessoa não me entrega, amor, eu não vou ficar toda hora tentando puxar. Todo mundo sabe que todo mundo aqui é incrivelmente artístico. Inclusive os convidados que vieram. Obrigado também, Del. Obrigado, Piongri. Obrigado, Vitor. Obrigado, Carol. Tem a Jiquei. Tem as pessoas que... Carol. Tem a Jiquei. Tem as pessoas que não são da Casa da Barra. Mas principalmente as pessoas que estão na Casa da Barra. Vocês têm livre acesso ao meu quarto direto ali. Eu amo gente que me diz as coisas. Eu amo gente que me faz crescer. Eu amo gente que diz assim. Carlinhos, eu achei que você pegou pesado nisso. Carlinhos, eu não quero ser submetido a isso. Porque no fim das contas, eu fico de doidão. E aí vocês aceitam participar de algumas coisas. É só dizer. Amor, eu faço outra coisa. E eu vou amar que vocês me tragam outra coisa. Porque se deixar só na minha cabeça, eu vou dar o que eu tenho aqui. E nem toda hora vai ser coisa fofa. Vai ser não sei o quê. Tem uma cabeça pensante. Pra fazer 45 pessoas acontecerem. E ainda ter que estar debaixo do meu teto. Com gente que é ingrata, filha da puta. Eu não quero mais. Já deu. Então, se alguém aqui... Se alguém aqui não quer participar. Se alguém aqui não está feliz. Se alguém aqui está achando pouco. Na porta da rua. Essa é a identidade da casa. Aí quem estiver infeliz aqui, bate na porta da Globo. Que eu tenho certeza que vai conseguir um papel na novela. Isso aí. Tá certo. Ok? São duas pessoas, Carlinhos. Que eu quero falar. Sobre indiferenças aqui na casa. Uma é a Mayara. E a outra é o Augusto. Gosto dos dois. Não tenho nenhuma... Nunca tive nenhuma indiferença com eles. Só que também... As primeiras vezes... Eu acho que não só eu. Eu vou falar por mim. Mas outras pessoas já ouviram comentários. Vou falar por mim. Uma vez eu fui falar com a Mayara. A Mayara fez que eu... Não era ninguém pra mim. Virou a cara. E tipo assim... Chega. Não se enturma. Fala com quem quer. Fica naquele grupinho aí como você falou. Não tenho nada contra. Gosto muito dela. Mas eu já senti essa indiferença comigo. E o Augusto... Quando estão os convidados... O Augusto só fica com os convidados. Aí quando os convidados vão embora... O Augusto vem contar a gente. E eu não acho que isso seja... Eu acho que isso... Tipo... A gente fica um pouco triste. Porque tipo assim... Ah porra... O pessoal de fora chegou. Não tenho nada contra. Mas só dá valor ao pessoal de fora. Não se enturma com a gente. E quando o pessoal vai embora... Fica perto da gente. Então... Isso me incomodou. Foi isso. Aí a área ia falar. Quer falar nada. Absolutamente nada. Amiga. Ok. Augusto. Eu acho que assim... A gente já conheceu... Eu pelo menos já conheci todos vocês. É a minha terceira edição na Casa da Barra. Eles são artistas que uma época eu só via pelo Instagram. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui na Casa do Carlinhos. E conhecendo eles... Não. Não é 24 horas não. Eu... O tempo que eu posso aproveitar aqui eu fico com todo mundo que eu posso. Agora. Eles estão me conhecendo agora. Certo. Entendeu? Mas você ficou o tempo todinho. A maioria da... Ontem não. Foi o menos. Mas o tempo das brincadeiras tudo aí fora. Você ficou a maioria só com o tempo. Com o pessoal. Certo. Você quer ter essa intimidade. Mas eu acho assim... Que quando você... Nas outras temporadas você ficou mais tempo com a gente. Aí porque essa temporada teve convidados. Você deixou todo mundo de lado. E ficou com os convidados. E eu até comentei isso com o Castanho. E comentei com o... Acho que o David. E não tenho... Não falei mal. Mas eu disse que ia falar isso no jogo da Desfórdia. Mas eu acho muito de vocês. Eu não senti isso. Pelo menos assim. Se você sentiu. Foi um ponto de vista teu. Mas não foi um... Nem um tipo... Não vou me aproximar deles. Vou ficar só no lado deles. Não foi nada disso. Eu quis conhecer. É o momento de eu conhecer. Eles também tem que tirar uma conclusão de mim. Sim. Aqui. Sobre o que a Amanda falou agora. Eu cheguei a pouco tempo na casa. E percebi uma coisa de Jana. A gente tem até falado antes isso do jogo começar. Eu já tinha falado pra Gaga. E pra Desfocuda. Que eu já tinha falado várias vezes com o Gaga. Ou com o Jana. E ela tinha feito a linha louca. Ela não falava. Não respondia. E quando os famosos chegavam pra falar com ela. Ela se abria todinha. Então eu acho que ela tem essa diferença. De tratar os famosos. E as pessoas que estão na casa. Terminou? Bom. O que acontece. Eu não fui dar muita atenção a ela. Porque eu levei muito a sério o personagem dela. Porque tem as vezes. Quando eu vi ela ali sozinha. Ela tava com a cara parecendo um cu. Aí eu tinha medo. Eu disse. Eu acho que ela é bem isso mesmo. Mas por isso que as vezes ela falava. Eu não me aproximava. Porque eu levei a sério o personagem. Que ela é como se ela estivesse vendo 24 horas. Mas meu amor já tem 4 dias. E você ainda continua fazendo a mesma coisa. 4 dias não. Que hoje mesmo. Eu odia tentar você. Porque a gente falou do jogo da Discord. Aí eu cheguei pra você. Então. Que você ia falar. Cheguei pra Gaga. Pra desbocudo e falei. Eu achei isso. Achei muito feio isso pra sua parte. Mas aí se for uma atitude sua. Infelizmente eu não posso fazer nada. Então. Mas de fato. É porque eu achei que realmente você era isso do personagem. Tipo a Deolane mesmo. Quando chega perto dela. Ave Maria. Ela se abre todinha. Mas por que a Deolane. Nada contra você. Nada contra a Deolane. Mas assim. Tipo um famoso que tá aqui na casa. Não. Mas porque tipo. Que não é da casa. Deolane sempre me tratou bem. Tipo você. Eu não estou falando de Deolane. Estou falando de você. Mas você citou o nome dela. Deolane sempre me tratou bem. Que é de fora. Não de hoje. Que não fica na casa. E que é famosa. Pronto. Então eu vou tirar Deolane. Não tem nada a ver. Bem. Eu me senti desconfortável com o menino da casa. Que é o galego novato. Que desde então. Eu chamei ele pra gravar. Eu tentei ter uma boa convivência com ele. Mudando assim. Já terminou o seu, né? Eu queria concluir aqui na verdade. Só uma coisinha aqui. Esse ponto de vista que Amanda teve. Mais alguém teve? Não. Mais alguém teve. Eu comentei com ela. Mais alguém teve também. Posso falar? Luiz, você teve. Eu comentei com ela. Peraí. Vem, 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 fala. Quando eu cheguei aqui eu tive muita afinidade com o galego. Eu falo assim, pô, nome. O galego, o negão. Eu não consigo memorizar nomes, tá ligado? Porque a minha cabeça é legal. O que é que sabe? O que é que sabe? Então. Só consigo te falar assim. Augusto. Tipo, vou falar do Augusto. O Augusto é um cara muito bom. Tá ligado? Bom papo, poxa. Mas tipo, ele tem um defeitozinho nele. Que é a metralhadora dele sempre tá destravada. Tipo, ele não sabe quem ele quer, entendeu? Ele chega aí todas as meninas e fala. Mas tipo assim, ele é um cara bom. Isso daí, tipo assim, é um defeito dele. Mas ele é um cara bom. E é só disso que eu queria falar. Tipo, pra melhorar essa situação dele, entendeu? Porque tipo... Passado. Por enquanto não. Não, porque no dia da conversa eu tava com a Amanda. Eu falei a mesma coisa. Aqui não falou. Aqui tem gente que já tem um quarto certo. Ah, pois, olha aqui. O que? Eu tenho o quarto certo, minha filha. Ela tirou a Carol do quarto. E botou lá no quarto da gente. Dormi eu, a Gilsona e quatro pessoas a mais. Pessoa. Simone, primeiramente, você não sabe da história. Não, amiga não. Colega. Viu? Que aqui todo mundo é colega. Todo mundo é biscoiteiro. E todo mundo precisa brilhar. E outra. Eu não tirei ela do quarto, não. Ela quis aparecer. E aqui ontem botaram a pé a ideia fora do quarto. A ideia foi dormir lá com a gente. A ideia tava muito sério. Você mesmo, querida. E aí eu falei, eu não vou brincar. Você queria aparecer. A Andréa dormiu lá no nosso quarto. Elas fecharam. Fecharam. Você colocando seus peregutengos lá na cadeirinha. Lá na mesa. Tinha uma chave no bolso do quarto pra ninguém entrar, viu? Todo mundo muda. Oh, que céu. Muda. A minha bolsa muda. Deixa o lixelho pra lá. A minha bolsa muda. Olha, a Carol tava incomodando. Não tava respeitando a gente. Logo cedo. Amiga, você... Amiga, você acorda. O problema é que você incomoda. Você não é educada, entendeu? Dentro da casa. Mas olha só. Olha só. Olha só. Três cabelos da barra. Você só foi pra lá na terceira. Essa é a quarta. É, amiga. Eu guardei. Ela acordava às cinco horas da manhã. E com a manhã é só... Não, é porque não tinha espaço pra botar a minha mochila no chão. Não queria incomodar ninguém. Aí eu... Eu duro do lado da minha bolsa. Quando eu acordo, eu pego a minha mochila e a minha mala. Sai do quarto. Vou com o banheiro. Não, geral, não. Eu, a Bianca e a Amanda se dá super bem no quarto. A primeira coisa que você me ensinou foi... Carol, relaxa com relação ao barulho. Porque é que todo mundo faz barulho mesmo, minha filha. Agora vai ser... É o quarto que dorme. Menos, gente. Agora, nós é assim, gente. A chave do quarto que eu fico. Não, você tá errada. Você tá errada. A chave do quarto. Todo mundo pega a chave. Eu, a Amanda, a Michelle, se dividiu. Não, minha filha. Porque é segurança. É segurança. A casa do Carlinhos. Agora, no nosso, todo mundo entra. No nosso, todo mundo entra. No nosso, todo mundo entra. Porque parece que a gente vai roubar alguma coisa dela. 14 anos quer falar. Diga, querida. Não, gente. Não é nada demais. Foi porque, velho. Teve uns assuntos que rendeu bastante lá na outra casa. Que uma certa pessoa incomoda bastante a gente de madrugada. Chega bagunçando no banheiro e pá. Essas coisas assim. Mas eu gosto muito dele. E quem é essa pessoa? Pode falar, não. Pode. É a Fone, né? Ele sabe. Eu gosto muito dele. E eu vou dizer, querida. A sua mãezinha acorda logo de manhãzinha cedo. Bora, vamos embora. E vamos embora. Que aqui não é lugar pra você descansar. Eu quero dormir. Quem tá comigo também? Lá no mesmo quarto. E a água. Eu falo até assim. E a bichinha da Yala querendo dormir. Aí fica. Bora, velho. Olha. Se tu não descer, eu vou dar na tua cara. Olha, tu não vai não. Aí o dia... Se tu não descer, eu vou dar na tua cara. Olha, tu não vai não. Aí o dia todo, o dia todo. Isso é pra não perder o café da manhã, né, minha filha? Eu tenho uma explicação. Meu amor, a Yala em um momento algum reclama. Até porque o sono da Yala é de pedra. Ela não acorda. Mas, meu amor, ela não fala. Calma, respeite minha fala. Porque ela fica caladinha. Olha isso. Ela não me fala. Cada um tem sua fala. Porque ela fica caladinha. Fica assim. Agora não fica querendo dormir. Moleque, eu vou dar na sua cara. Se o banheiro sujo, o macho que tava lá dentro com o macho. Eeeeee! Não foi assim. Primeiro você prometeu a rouba. Sim. Você prometeu a rouba pro cara da moto. Você foi de esquerda com o cara. Você prometeu várias coisas. O cara sai do nada. Olha, eu faço nada. Tudo mentira. Olha. Tudo mentira. Não foi bem a daquilo. Eu vou dizer agora. O cara tá... Calma. E por que tu queria vir no sábado do quarto? Tu queria fazer o que com o motorista? Eu fiquei sabendo que o cara só queria te pegar se ele ficasse aqui na peste. E tu disse que não. Era só a entrada. Mal. Chegou nos meus olhos. Mas eu falei pra ele. Me tira a sua. Cala sua boca. Cala sua boca. Foi bem assim. O cara tava lá fora. Aí eu fiz assim. Amigo, eu quero fazer o desfile. Aí ele fez. Eu vou pra academia. Eu fiz. Mas vai, me ajuda. Ele fez tudo bem. Eu disse. Vamos lá em cima comigo. Bota a moto aqui. Aí eu vim, conversei com o Rafael. Eu vim, conversei com a segurança tudinho. Pra poder liberar a entrada dele. Se poderia entrar. Ou se não poderia. Pra mim resolver. Pra mim fazer o desfile. Ele fez tão confiante. Porque ele achou que ia ganhar a roupa do cara. Não, pera aí. Calma, querida. Calma. Não é que você falou que ele ia... Ai, gerou. Que eu ia dar uma roupa. Que eu ia dar uma roupa, autorista. Assim, não tenho nada contra ela também. Todas as vezes. Não só aqui na Casa da Barra. Como nas festas da vila. Todas as vezes que eu tento me aproximar dela. Ela sempre vira a cara. Eu fingi que não tá ouvindo. Quem? Ela. Eu? Você. Mulher, nunca percebi. Mas eu não gosto muito de tu também, não. Eu também não gosto de você. Então não tente falar comigo. Quando eu não gosto da pessoa, não quero falar com ela, não. Eu fui pedir uma foto com você no São João da Vila. Você virou a cara. Não vi. Porque quem mais tira foto nos eventos dos meninos se chama Deolane Bezerra. Ai, foi. Entendeu? Ai, que bom. E agora não terá. Ah, e eu vou... Você achou que eu vou estar pedindo foto com você? Não, mas eu sou a Deolane Bezerra. Ah, não. Prazer com quem você pediu pra tirar foto. Eu cheguei agora, eu gosto de todo mundo. Tem uma pessoa aqui que tem muito talento, vários talentos. Só que ontem a gente foi brincar de nome, lugar, objeto. Não foi, Lucas? Sim. Detetive, não. E ele não me escolheu pra porra nenhuma. Nem pra assassino, nem pra... Porque ele me acha um retardado. Eu falo que você é talentoso, eu posso ser assassino também. Você passa a mão na cabeça de todo mundo. Tem um babaca ali. Porra, isso é o que eu estou. Meu Deus, só caralho. Ele vai escolher o que tem muito sentido. Ele vai escolher o que tem muito sentido. Sentado, porra, vai passar a mão na cabeça. Porra, eu sou capaz, velho. Tu escolheu duas vezes o Lucas. A Gaga. Eu não posso ser nem um anjo. Eu não posso nem ser um assassino, porra. O jogo da discórdia, fica porra. Fica por aqui, certo? Teve muitas coisas que não vou colocar aqui. Porque aí já envolve outras questões que o Carlins vai resolver. Mas que vão ficar também pra próxima temporada da Casa da Barra. Quem sabe, né? Se essas pessoas vão estar resolvidas daqui pra lá ou não. Então, se você quiser saber quais são essas coisas que eu tive que ocultar aqui. Foi melhor. Foi precaução. Para a polícia não bater aqui. Mas, de resto, vocês tenham gostado. E assim o clima acaba nessa paz. Nessa harmonia. Nessa felicidade. Mas, olha, a Casa da Barra não termina por aqui, não. Viu? Amanhã não tem mais, tá? Ainda tem mais de dois dias de Casa da Barra. Beijo. Esse Álvaro é girassol, viu? Nunca negou. Porque ela tava ali. Eu tô muito, mas eu não nego, não. Eu amo você demais. Você ia apanhando, viu? Só que eu não botei. Oxi. Viu? Ele ia levar de volta. Essa chiqueira não tem poder, não, é? Eu era aí, me acho tudo do meu amor. Oxi. A próxima temporada sempre vai deixar Álvaro pra participar da Casa, é? Vou, não é só sete dias. Ei. Só sete dias é ele que é você pra vida. Não. Se eu começar a chorar, gente, porque eu não sei falar muito assim, viu? Bem, eu não escuto. Mas o negócio da traição, falando pra quem aqui tem um relacionamento, eu vim pra cá todos os dias da Casa da Barra, sem o meu marido, meu marido chegou sexta-feira aqui. Se eu estivesse aqui e tivesse... Se não fosse eu postando, outra pessoa iria postar. A gente tá aqui com quase 40% do outro mundo, com seus bons seguidores, entendeu? Postei porque o Instagram é meu, tá? Então, tô brincando. E eu acho assim, que quem não deve, não teme. Eu vi muita gente se botando o nome no meio lá, que eu não botei o nome de seu ninguém, tá? Falou que eu afetei todo mundo da casa porque vocês estão relacionando muito frágil. Porque o meu marido nunca ia acreditar que eu ia estar fazendo isso aqui na festa. Então, se isso acontecer e doer um relacionamento com vocês, é porque alguma coisa por trás o homem já teve mais tempo. Meu marido sabe como é que ele tem em casa. e que eu, no máximo, ia querer saber quem foi e não desconfiar de mim. Ô, Álvaro, eu concordo. Mas e o restante da fofoca? Aí eu vou deixar pra próxima casa da barra. Feche com essa... Olha que filha da peste, tá? Caladinha ali, olha. É isso que eu não tô vendo, ó. Olha. Olha. Vai pra onde? Eu vou ali. Aí vai levar uma cerveja. Vou levar uma cervejinha, que eu macho casado. Bija, tu é uma prostituta. Não, bichão. Você recebe mesmo, vou falar a verdade. É sério mesmo. Você recebe. Toda noite que você desaparece, tem um medo da porra desse povo de botar você no carro. Eu disse... Desaparecer com você, olha eu na televisão chorando. Eu disse a ele que ele me deixasse. Não, meu amor, mas eu quero sair com você hoje. Toda noite. Toda vez que eu assisto a revista. Olha, gente, isso não é pra filmar não, viu? Toda noite que ela desaparece, por isso que o homem não reclama dela. É só pra ela dar uma saída. Vai, mulher, vai. Você é a sorte. Deixa eu ir embora por aqui. Tchauzinho, até amanhã. Olha que... Pilantra. Todo mundo. Tchau, olha. Olha que bandinha safada. Vou filmar não. Ah, olha. Cuidado na vida não. Tá esperando mesmo, né? Olha que fia do cranco. Olha, e que macho pobre é esse que não tem uma cerveja pra ir bancar? Menina, eu tô chocado. Vou filmar não, pra não dar problema. Passe por aqui, passe por aqui. Vá, vá. O carro passa por aqui. Olha que fia da peste. Uma prostituta. Uma mini prostituta. É ali a outra casa deles aí, que dá as confusões, que dá as problemas. Eita, jogou um baby dollzinho. Deu fazer o quê? Deu fominha, foi? Deu. Não tá casando, não, nada. Não. Você quer comer o quê? Tá bom. Cachorro quente. Gosto. Você gosta? Gosto. Bolo de chocolate. Hum. Sorvete. Cacicha. Leite condensado. Amo. Ah, picadinha ou ela inteira? Intéria, lógico. Vá. Milk shake. Gostei da baby doll. Ave Maria. Baby dollzinho. Sacana. Pronta pra dormir. Basta alimentar. Viu? Me alimentar. Ok. Olha só a mãozinha do Chank aí. Beijo. E vou anotar a placa. Oxi, 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 oxi. O que foi? Oxi, vai até pra beber. Ih, vai pra onde assim? Ih, a gente vai levando ali, a gente vai levar a bebida pra não for pra lá. Bora, pega e pô. Logo. Oxi, voltou pra buscar outra... Pegue mais. Vai. Menina. Vamos encontrar a formato, vai lá em Mateo. Eu não digo nada a elas. Tchau, obrigada. E é um macho de carro que é pobre, é? Olha. Eu fico chocado, sabia? Quando eu digo pra vocês que minha vida é um filme... É um filme, porque pior que... Deixa eu entrar mais não. É. Fazer o quê? Enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim E diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Que quer verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Que ainda você quer viver Sua vida Eu procurei qualquer culpa Pra não te encarar Pra não te ver De novo sempre a mesma coisa Falar só com falar Pode juntar e eu só Aproximo mais Yeah Depender de vista É ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro Faço das entranças Um lugar seguro Não é que eu moro Amigo É o meu amor Que a gente cansa Que a gente cansa Que a gente não se cansa Não é que eu morro E sei que criança A gente brinca Na nossa terra infância Seus olhos Meus varão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem no caminho Eu se vejo Nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Eu pensei que alguém Estava jogando Há tantas perioletas velhas Sem um colibre Ótimo É isso É isso É isso É isso É isso É isso Agora faz o que eu Queria a palestra Vamos 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 Gente do nada Chuva de bênçãos Chuva de bênçãos Chuva de bênçãos Espera aí minha vida Tá chuvando Ai não Vou ficar um pouco Acho que eu vou ficar só um pouquinho Entra Ah Amigo Tá chuva de bênçãos Cachoeira Capoeira Capoeira Viva a chuva Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Mas quando a chuva passar Quando o tempo abre A janela e veja Eu sou só, eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Só vai me restar a solidão Imagina então Vai ficar tão triste o meu coração Me orienta Eu te peço, não me deixe nessa solidão Não me deixe não É somente ver o meu coração Samarina Samarina linda, meu amor Samarina Onde quer que você vá, eu vou Edson Gomes aí, né? Eu vou chamar ele de novo pra vir Pra mim foi uma das melhores festas que eu fiz na minha vida Festa do reggae I'm gonna drop something on you It takes courage to be successful It is far easier not to be successful Misery will always have company If you don't wanna make waves Be mediocre É, né, homem Tá te fazendo e assistindo, né? É, né É uma vela paraílsta Desse cara tem dele Carlinhos Maia, né? O rei, né? Mano, sei lá, a linha Mano, fica assistindo Os brincade, né? O cara é uma rola Ele, mano